E você, e com mais de tempo a passar, eu espero o amor, quando tudo que sonhei era ter você aqui do meu lado, me poder dizer. E você, e você, e com mais de tempo a passar, eu espero o amor, quando tudo que sonhei era ter você aqui do meu lado, me poder dizer. E você, e com mais de tempo a passar, eu espero o amor, quando tudo que sonhei era ter você aqui do meu lado, me poder dizer. Eu não sei o que você, eu não sei o que você, eu não sei o que você, eu não sei. Eu não sei o que você, 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 eu não sei o que você Eu era Deus! Vão deixar o que eu te ensinar Eu não preciso esperar O que eu te amo Se o que eu te entendo é o meu presente Eu não sei o que fazer A tua vida é o que eu te ensino É mais um que eu sempre desejo Eu sempre quis O reino é o reino, o reino é o reino Hoje tem palavras, o reino é o reino Chega de Deus, hoje preciso de você E o reino é o reino, faz a paz Eu chego a minha honra Hoje tudo que sei, quero ter você Aqui no meu rastro, o reino é o reino E o reino é o reino, o reino é o reino Bem mais que mil palavras, o reino é o reino E o reino é o reino, o reino é o reino Hoje tem palavras, o reino é o reino Hoje tem palavras, o reino é o reino Amém. Amém. Amém.